Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do cartão de crédito Ouro Card Fácil, que é um cartão de crédito que oferece saque de limite emergencial e até 40 dias para você pagar a sua fatura, olha que legal! Além disso, é um cartão de crédito que eu tenho percebido que tem aprovado com muita facilidade, inclusive eu me arrisco a dizer que é o cartão do momento, assim, é a bola da vez, porque muita gente que não consegue outros cartões de crédito acabam conseguindo Ouro Card Fácil, Então eu acredito que esse seja realmente um cartão de fácil aprovação. Inclusive, esse cartão de crédito, ele é indicado para pessoas que completaram 18 anos recentemente, universitários, como um primeiro cartão de crédito, como uma primeira possibilidade, justamente por causa dessa fácil aprovação. Além disso, se você for correntista do Banco do Brasil, porque o Ouro Card Fácil pertence ao Banco do Brasil, se você for correntista do Banco do Brasil, você também pode usar esse cartão de crédito como débito e fazer movimentações na sua conta. No vídeo de hoje, eu vim conversar com vocês de forma breve, né, sobre esse cartão de crédito, porque realmente é um cartão que aprova com mais facilidade e muitas pessoas gostam bastante. Quero deixar claro que não é necessário ser correntista do Banco do Brasil para solicitar esse cartão, porém, às vezes, ah, fui tentar e não consegui. A minha sugestão seja você ser correntista, porque isso, querendo ou não, gera ali uma relação de confiança e facilita o processo de você conseguir um cartão de crédito. E isso vale para qualquer banco, banco digital, banco tradicional, para qualquer fintech também. Então, a minha sugestão é sempre abrir primeiro uma conta digital, vá movimentando para criar essa relação de confiança e você conseguir, então, o seu tão sonhado cartão de crédito. Vamos a alguns dos benefícios. Tem o pagamento por aproximação, que é a tecnologia contactless, que eu acho que hoje a maioria dos cartões já oferece. Tem também o cartão virtual trazendo mais segurança para suas compras online, descontos exclusivos em shows e promoções. Na função crédito, o cliente terá até 40 dias para pagar a fatura e a possibilidade de parcelar também, de compras parceladas, né? Caso o titular possui uma conta no bebê, ele também é utilizado na função débito, permitindo até saques no exterior. Então, tem algumas possibilidades, como, por exemplo, movimentação do dinheiro, consulta de saldos e acesso aos demais serviços oferecidos por canais de atendimento do Banco do Brasil. Opa, gente, dei uma engasgadinha aqui, mas está tudo certo. Falando um pouquinho sobre os benefícios da bandeira, o cartão Ouro Card Fácil é da bandeira Visa Internacional, né? E ele oferece vantagens exclusivas aos usuários do cartão. E eu acho isso muito interessante até de falar para vocês. Eu acho que é importante a gente sempre dar uma olhadinha na bandeira também. Porque as bandeiras, elas oferecem muitos benefícios que, às vezes, a gente acaba desconhecendo. Então, é muito legal a gente dar, sim, uma olhada, entrar no site, conhecer um pouco mais sobre os benefícios oferecidos de cada uma das bandeiras, tá? Alguns dos benefícios são serviço de assistência em viagem, saque emergencial, substituição emergencial do cartão, atendimento 24 horas para situações de emergência e proteção de compras online. Então, esses são alguns benefícios oferecidos pela própria bandeira do cartão. Falando um pouquinho sobre anuidade, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, pessoal. O cartão de crédito ourocard fácil, ele não cobra anuidade se você fizer compras a partir de 100 reais na sua fatura. Então, nos meses que você atingir 100 reais, você não vai pagar anuidade. E eu acho que 100 reais, hoje em dia, é fácil a gente conseguir. Às vezes, coloca ali, ó, Spotify, Netflix e alguns outros serviços de streaming. Que daí a gente já acaba atingindo esses 100 reais fácil, fácil, né? Até o Uber, às vezes, se você tem o hábito de utilizar. Então, 100 reais é o que é solicitado para não ter a cobrança de anuidade. Se você, por acaso, chegar ali um mês que você não tem 100 reais, você vai pagar 6,10 reais de taxa naquele mês, tá? Então, assim, não tem anuidade a partir de 100 reais na fatura e no mês que você não atingir esses 100 reais, você paga 6,10 reais de taxa. Não é uma taxa tão alta, não é uma taxa absurda, mas daí tem que fazer esse pagamento, tá bom, pessoal? Algumas desvantagens que as pessoas comentam sobre o ourocard fácil é que o limite é um pouco baixo no começo. Eu acho que até por essa questão de ter um pouco mais fácil de aprovação, eles acabam disponibilizando um limite mais baixo. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é um problema. Porque se você ir utilizando, se você ir criando também essa relação de confiança, aos poucos o seu limite aumenta. E isso vale para qualquer banco tradicional, banco digital ou fintech, como eu já falei para vocês. A gente tem que parar de achar que a gente tem que ter um limite milionário, por exemplo, no nosso primeiro cartão da vida, né? Então, vamos com calma, vamos ter paciência que aos poucos o limite aumenta. E outra reclamação de algumas pessoas é que não há um programa de pontos. Então, outros cartões do Banco do Brasil possuem programa de pontos, mas o ourocard fácil, então, não possui programa de pontos. Então, isso acaba sendo uma pequena desvantagem, tá? Como é que eu faço para solicitar esse cartão de crédito? Bom, como eu já expliquei para vocês, não precisa necessariamente ser correntista. Você pode baixar o aplicativo ou, inclusive, acessar o site para fazer o seu cadastro. Lembrando que você vai passar por uma análise de crédito. Então, você passa por essa análise para ser aprovado ou não. E é isso, meus amores. Basicamente, é isso. O ourocard fácil é realmente um cartão que muitas pessoas têm conseguido. Então, eu resolvi vir reforçar isso com vocês. Se você for cliente, compartilhe a sua opinião e experiência nos comentários para que a gente possa interagir, conversar e se ajudar também. Muitíssimo obrigada pela atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Mais uma vez, sujei. Não é o primeiro vídeo que eu me sujo de batom, gente. Tchauzinho, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus